E aí Helper, tudo beleza? Professor Denis na área e definitivamente o ano começou, certo? Acabou o carnaval e não importa a faculdade que você for fazer agora, você vai ter aula a partir de hoje. Então por isso eu selecionei diversos vídeos para liberar para você essa semana todinha. Acompanha aí o que vai rolar no canal da Helper Engenharia. Na terça-feira no Ask Help eu vou responder a pergunta de um inscrito, se vale a pena fazer Engenharia D. Será que vale? Bom, na quarta eu trago uma dica sobre calculadoras. Será que você precisa comprar aquelas calculadoras caríssimas, HP50G, HP Prime, para fazer o curso de Engenharia? Cuidado, Calouro, olha o que você está fazendo. Quinta-feira, uma aula top sobre L'Hôpital, como é que eu faço para resolver limite de um jeito simples, fácil e prático. Isso que você vai ver com essa aula de L'Hôpital na quinta-feira. E na sexta-feira, uma aula mais light sobre derivadas para você entrar naquele ritmo de festa para o sabadão, tá bom? Não esquece de acompanhar nosso canal, tudo isso aí no canal da Helper Engenharia. Vem aí para você ficar sabendo de todas as novidades. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho